Opa, estamos chegando com o programa TV Festa. E dentro de um instante a gente vai conversar já com a nossa primeira celebridade mostrando pra você tudo sobre os bastidores da Festa Junina de Votorantim. Na 92ª edição da Festa Junina de Votorantim, a maior festa do interior do estado de São Paulo. Aguarde um instante e voltamos já. Festa Junina de Votorantim. Festa é com a gente mesmo. Bom, já estamos de volta e você vai começar agora a curtir as emoções da Festa Junina. E eu vou conversar aqui com a primeira celebridade que está conhecendo os estúdios da TV Festa. E vou conversar com o jovem empresário Fernando Prete. Olá, Fernando. Tudo bem com você? Que prazer em vê-lo aqui na nossa festa. Tudo bem, Nilson. Prazer é meu estar participando da TV Festa. Vamos conversar um pouco sobre a segurança do evento. Isso, segurança do evento. Fernando, você é responsável talvez por uma das veias mestras da Festa Junina de Votorantim, que é a questão, a menina dos olhos do governo municipal, que é a questão da segurança, não é? O governo municipal vem estudando, ano após ano, um jeito de garantir segurança plena à família votorantinense, à família de toda a região, que vem prestigiar este evento maravilhoso que acontece aqui. 92 anos de festa. Não é brincadeira, não é mesmo? E você, tão jovem, já empresário, você é proprietário da empresa Única, empresa de segurança de Sorocaba, responsável por toda a região. E eu gostaria que você falasse um pouco da Única pra gente. Bom, o grupo Única, ele está há oito anos no mercado, atuando no ramo de segurança, né? E tivemos o prazer de, mais um ano, estar aqui em Votorantim, dando apoio ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os secretários aí, e principalmente ao público, né, que vem à festa. E vamos estar, mais uma vez, fazendo toda a segurança do evento. Você pode contar um pouquinho para o nosso telespectador, quais são os critérios que vocês adotam para escolher os homens que vão cuidar da segurança das pessoas que estarão passando todos esses dias aqui na nossa cidade? É, na verdade, a festa, ela começa hoje, né, no dia 9. Porém, o nosso trabalho já começou, já tem uns dois meses, mais ou menos. Nós fazemos toda a seleção do nosso pessoal no nosso escritório, né, através de psicólogos, enfim. E para estar fazendo o serviço de segurança, o pessoal tem que ser vigilante, tem que estar todo, com todas as certificações em dia, como pede a lei, né? Exato. Então, é colocado no recinto da festa detectores de metais, câmeras, né, em situações estratégicas, entre outras situações. Você pode contar um pouquinho os detalhes para a gente, Fernando? Como é que funcionam todos esses critérios de segurança? É, todas as portarias, né, as três portarias, nós estaremos trabalhando com detetor de metal, justamente para evitar a entrada de armamento, né, e além disso daí, nós temos alguns HTs espalhados com algumas pessoas que são pessoas da nossa mais inteira confiança aí, e que fica supervisionando todos os outros colaboradores, todos os outros vigilantes, né? Hoje nós estamos trabalhando com 150 vigilantes, né, e detetores de metais na portaria, enfim, HT, para estar dando todo o esporte. No que que a empresa única se baseia para perceber que 150 homens é um número interessante para cuidar de toda essa segurança? Considerando que nós temos também aí o apoio das polícias militar, polícia civil, né, que também cuida de toda a parte da segurança externa e interna. Qual é o critério de avaliação para esse número de homens? 150 homens é um bom número, não é? É, é um bom número, até, inclusive, é um número além do pedido na lei, né, então, 150 seguranças, nós temos mais o apoio, inclusive, da polícia militar, da polícia civil, e 150 homens é um número até superior ao que a gente vem trabalhando, justamente porque nós primamos pela segurança aqui da festa, conversamos aqui com a organização, e daí resolvemos aumentar um pouquinho o efetivo para dar mais segurança ainda. Fernando Prete, vocês têm uma larga experiência nessa área de segurança, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quais são as ocorrências mais corriqueiras, mais pitorescas que costumam acontecer. É, as ocorrências, as piores ocorrências que nós vemos, infelizmente, é o excesso do álcool, né? Infelizmente, o pessoal vem, acaba consumindo um pouco além do normal aí, e acaba dando um pouco de trabalho para a gente. Mas, no mais, são coisas mais corriqueiras mesmo, uma briguinha aqui, outra ali, nada de muito importante. Como tem um grande número de seguranças, qualquer coisa que venha acontecer, o pessoal já está em cima rapidamente para solucionar o problema. Tem o equilíbrio para se envolver em qualquer tipo de situação e já há paz em guardas. Com certeza. Fernando, quero agradecer, Fernando Prete, proprietário da Única, quero agradecê-lo pela presença na nossa festa, você, jovem empresário, prestigiando este evento. Espero recebê-lo outras vezes nos nossos estúdios, batendo o papo aí com o nosso telespectador. Gostaria que você deixasse o seu abraço aí para toda a população que está te vendo agora na televisão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Festa. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Boa festa a todos. Obrigado, Fernando. E agora nós vamos chamar a nossa repórter externa, que está em algum local da festa. É com você, Tatiana. É, Nilson, que pena que TV não tem cheiro, viu? Porque eu estou aqui curtindo o cheirinho maravilhoso das delícias aqui da ABV, que é a Associação Beneficiente Votorantinense e ao meu lado, meu amigo Edson Mário. Edson Mário, quanto tempo que a ABV vem fazendo trabalho aqui na Festa Junina? A ABV já está há 15 anos trabalhando aqui nessa festa e nós estamos há 6 anos com o nosso famoso lanche, né? Que cada entidade procura trabalhar um prato diferenciado e o nosso forte aqui é o lanche de mortadela. Ah, eu quero que o nosso cinegrafista mostre essa delícia, gente. Olha só esse lanche. Ó, tudo de bom e muita, mas muita mortadela que é o mais gostoso. Esse lanche é o carro-chefe aqui da ABV. Exatamente. Além do lanche de mortadela, a ABV também tem o tradicional espetinho, né? Temos também o lanche de calabresa e o lanche de churrasco. Tudo gostoso e baratinho. Agora o mais importante é a ajuda, né? Que a ABV vem fazendo a instituição. Conta pra gente como funciona. Então, a ABV, ela opera hoje dentro da Santa Casa aqui de Votorantim. E vamos dar um exemplo. O cidadão teve um problema e bateu a moto. Quebrou a perna e tem que ficar 40 dias de cadeira de roda. Então, nós temos a cadeira de roda pra ajudar essas pessoas, né? Que não tem condição e que vai ficar aí durante um tempo precisando da cadeira de roda. E terminou o uso, devolve e a gente pega e arruma pra outra pessoa. Além da cadeira de roda, também tem as camas. Então, ele vem pra Santa Casa e já sai equipado pra ir pra casa dele. Esse é o nosso trabalho já há 15 anos aqui. E como que as pessoas podem fazer pra ajudar? É só vir aqui na barraca da ABV. Porque essa festa é a festa mais importante que tem na região, onde Votorantim deu sorte. Porque o público aqui é mais de 500 mil pessoas. Então, a gente consegue vender bastante e consegue aqui tocar 6, 7 meses do ano com a festa junina de Votorantim. Além disso, gente, tem um pessoal aqui, olha, que vai tratar você muito bem. O pessoal aqui realmente é gente boa. E pra você ajudar, dá uma passadinha aqui na ABV, que fica bem no comecinho da Marquise, aqui na festa junina de Votorantim. Nilson, daqui a pouquinho eu tenho mais uma barraca legal aí. Experimenta primeiro. Ah, eu vou experimentar o lanche, né? Que tá uma delícia. Bom, vamos lá. Eu tô até com... Hum, é bom demais. Hum. Eu vou ficar comendo aqui e daqui a pouco a gente volta com mais festa junina de Votorantim pra você. Com você, Nilson. Com você, Nilson. Nós vamos conversar com mais um convidado muito interessante. Está passeando aqui pelo recinto da maior festa junina do estado de São Paulo. É o delegado titular do município que nós queremos apresentar pra você aqui na TV Festa. É o doutor Hamilton Antônio Jean Frati. Olá, delegado. Tudo bem? Boa noite. Como vai? Eu quero parabenizar toda a equipe por esse trabalho brilhante que vocês estão realizando. Delegado, aqui no meio da festa junina, nesse clima maravilhoso, já com o show acontecendo aqui ao nosso lado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, pro nosso telespectador, das táticas que a Polícia Civil vai utilizar para garantir a segurança da família que está frequentando esta festa junina. Pois é, nós temos aqui atuando dois órgãos especificamente, que é a Polícia Militar, buscando a prevenção, evitar que aconteça alguma coisa de ruim na festa. E, num segundo instante, então, a Polícia Civil, na órbita da investigação, pra podermos registrar os fatos e esclarecê-los devidamente. A Polícia Civil instalou alguma unidade móvel dentro da festa para a elaboração de boletins de ocorrência, para facilitar a vida aí do nosso cidadão. E quantos homens a estrutura da festa conta da Polícia Civil para essa questão da segurança? Olha, a Polícia Civil tem homens não só dentro da festa, como no local próprio, que é a Delegacia de Polícia, pra prática de atos de polícia judiciária. Temos aqui alguns investigadores, também na unidade móvel, buscando dar todo atendimento à nossa população. Delegado Hamilton Antônio Jean Frati, é um prazer estar recebendo o senhor na nossa cidade, já que fazem dois meses e meio, mais ou menos, que o senhor está aqui. O senhor já conseguiu fazer um raio-x da cidade, fazer uma leitura das nossas realidades para uma ação policial mais agressiva, mais contundente, com relação à questão do combate à violência dentro deste município, doutor? Perfeito, Nilson. Já no primeiro momento em que aqui estive, vindo da cidade de Itapeba, e com quase 30 anos de experiência, eu promovi esse raio-x da cidade e detectei desde logo que se trata de uma cidade moderna, pujante, progressista, não é? E com um aspecto muito diminuto no que diz respeito à criminalidade. Mas ainda com essa antevisão, nós enfrentamos no primeiro momento uma bolha de criminalidade que consistiu em uma guerra de quadrilhas envolvendo o tráfico de drogas. E aí atuamos muito profundamente, unidos à polícia militar, e conseguimos dar uma resposta devida, fazendo com que a paz retornasse à nossa querida cidade de Votorantim. Delegado Hamilton Antônio Jean Frati, o senhor já havia vindo passear aqui em Votorantim, já conhecia a estrutura da maior festa junina do interior do estado de São Paulo? Ou é agora que o senhor está tendo este prazer? Eu acho que todo brasileiro, ou pelo menos quem mora em São Paulo, tem acesso ao Votorantim, dada a sua pujança econômica, não é? Eu já conhecia, assim, não há miúde nos termos em que conheço agora com o policial aqui de Votorantim. O senhor é um delegado muito culto. Qual é a relação do delegado titular de polícia e o governo municipal? Ela tem sido boa? Há uma parceria, doutor? Olha, eu diria a você que, sobretudo, há uma parceria, uma sintonia perfeita. Tanto é verdade que, no momento de crise, foi a primeira que enfrentamos, o prefeito se colocou à disposição, nos cedeu até viaturas para que pudéssemos investigar, de maneira que, em poucas oportunidades, nesse meu transcurso de 30 anos na polícia, eu encontrei essa abertura democrática do senhor prefeito municipal, como encontrei aqui em Votorantim. Caminhando para o fim desse nosso bate-papo, não é uma entrevista, é uma conversa amena, em meio à festa junina, esse ambiente tão maravilhoso que nós convidamos a todo instante o cidadão a comparecer. O prefeito anda preocupado com a questão da construção de um novo presídio feminino em Votorantim para uma melhor comunidade, uma ressocialização das detendas da cidade. E eu percebi que o secretário estadual esteve presente há uns dias atrás aí no gabinete, o senhor também. O senhor pode contar para a gente um pouquinho como é que está essa questão, bem rapidamente? Olha, eu diria a você que está em franco andamento e num sentido bastante positivo, uma vez que a cadeia pública hoje é a grande angústia da população em face do risco que oferece. De maneira que essa questão da construção do centro de detenção provisória e um anexo de penitenciária virá atender plenamente os anseios da sociedade e dos órgãos próprios que lidam com essa questão num futuro muito breve. Eu diria que talvez um ano e pouco nós tenhamos resolvido definitivamente o problema do órgão prisional aqui de Votorantim. Delegado, qual a orientação que o senhor deixa para a nossa população, para o nosso telespectador nesse momento com relação à segurança no recinto da Festa Junina? No que se refere à questão interna e externa, prevenção, por exemplo, quanto ao furto de automóveis, entre outros furtos, ou alguma ação de violência proveniente de alcoolismo, etc. O que o senhor passa para o nosso cidadão, para a nossa família poder vir com tranquilidade e se defender na Festa Junina? Olha, eu diria à nossa população que os cuidados são inerentes àquela rotina do dia a dia. Vale dizer o seguinte, se sair de casa, não deixe uma luz acesa, por exemplo, que é um fator indicativo de que não há ninguém na sua casa. E tomar cuidado com valores nos automóveis. Por exemplo, o porta-mala é um compartimento do carro que foi tido para conter os valores e objetos do veículo, não deixá-los no banco do carro. Situações assim bastante comezinhas que, se evitadas, nós vamos ter uma produção muito boa em termos de segurança pública. Em relação a andar tarde da noite, a sós aí, em lugares erros, o que é que o senhor orienta o cidadão? É verdade. Toda vez que se estabelece, diria, um local central em que ocorre um evento como esse, a polícia não só se direciona para ele, mas também concentra o policiamento para as áreas periféricas da cidade para evitar exatamente que os nossos cidadãos sejam surpreendidos pela ação dos vaginais. Muito bem, delegado. Vi que o senhor é um homem muito culto, muito bem informado e gostaria de convidá-lo para tantos outros programas de entrevistas na televisão, como na nossa emissora de rádio e etc. Eu queria agradecer muito ao delegado titular de Botorantim, doutor Abilton Antônio Jean Frati, a sua mensagem final aí para o nosso telespectador. Eu quero agradecer a todos vocês, em especial a população de Botorantim, que me brinda em ser o seu delegado titular e aqui o meu compromisso é fiel, perene, de que tudo farei para realizar um bom trabalho e, acima de tudo, cuidar das pessoas e do seu patrimônio. Bom, muito obrigado ao delegado Abilton, delegado titular de Botorantim e a gente vai agora para algum ponto da Festa Junina de Botorantim com a nossa repórter externa, Tatiana, é com você. Wilson, olha só a felicidade desse pessoal, o pessoal é o número 1! É o pessoal aqui da Casa de Belém, que ganhou em primeiro lugar da decoração, olha só linda essa barraca, gente, maravilhosa. Fala para a gente, Wilson, qual o trabalho da Casa de Belém em Botorantim? Bom, o trabalho da Casa de Belém em Botorantim, ela é voltada mais para quando os direitos da criança foram violados, não é? Então, essas crianças são encaminhadas para nós, a gente passa a cuidar dessas crianças, não é? Até que defina o futuro delas, não é? Então, esse é o nosso trabalho, esses são as nossas pessoas, esses são nossos companheiros, esses são o nosso povo, esses são... Este é a nossa equipe, este é a nossa equipe e isso aqui para nós é uma bênção, é uma bênção. É uma equipe que tem, dá muito orgulho mesmo, gente. Agora, fala como que as pessoas podem ajudar, de alguma maneira, além de vir e saborear aqui as delícias, eu quero saber de doações. Além de vir e saborear os nossos pratos, que são as delícias, não é verdade? Nós estamos à disposição, nós temos um site também, está sendo divulgado ainda, eu não tenho ele ainda completo ainda, não é? Mas nós temos o telefone nosso, é 3243-6145, recebemos qualquer doação, transformamos isso aí posteriormente em bazares, até ajudamos outras entidades, isso é um motivo muito orgulhoso para nós também. Esse é o nosso sucesso, por isso que nós estamos aí, terceiro ano, olha aí, terceiro ano. Mas acabou não, eu quero que ele fale quais são as delícias que vocês têm na barraca e convida todo mundo para vir comer. Bom, eu acho para quem quer saborear, uma bela de uma parmejana, uma panqueca, uma lasanha, uma batata recheada, eu acho que este aqui é o ponto principal, esta é a barraca, nós não vamos decepcioná-los, pode ser realizado isso. Vocês vão comer um prato saborosíssimo, venham até nós aqui, Casa de Belém de Botorentim. Pode mostrar o pessoal saboreando, olha só que delícia, o pessoal saboreando. As massas são feitas por nós também aqui. Olha, a massa tudo fresquinha, tudo muito gostoso e o pessoal saboreando de verdade. Você está convidado então a vir deliciar aqui a Casa de Belém, muita coisa gostosa para você. Com você, Nilson. E é a TV Festa, trazendo aqui as celebridades e mostrando para você tudo sobre os bastidores da 92ª Festa Junina do interior de São Paulo, a maior festa do interior do estado de São Paulo. E mostrando para você o nível do pessoal que passa por aqui pelo reciclo desta festa. Agora, por exemplo, nós estamos recebendo este galã de televisão, apresentador de televisão, cantor, ele que ganhou na segunda casa do artista pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, que é o Rafael Vanucci. Filho da Vanusa, prazer em vê-lo aqui na cidade de Votorantim. Ele é filho da Vanusa, que cantou nos últimos dias aqui na nossa cidade, fez o maior sucesso. Fiquei sabendo, o Vanusa arrebentou, foi maravilhoso. Exatamente, e filho também, o saudoso Augusto César Vanucci, diretor da Rede Globo de Televisão. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nessa festa. Para a gente começar esse bate-papo rápido, dizer que eu estou encantado. Queria agradecer muito, em primeiro lugar, a toda a Secretaria de Cultura de Votorantim, que trouxe minha mãe para fazer um belo espetáculo aqui. Está fazendo essa festa maravilhosa, que a gente roda o Brasil inteiro fazendo show. E é difícil a gente ver uma festa com a estrutura da festa de Votorantim e com o ingresso popular a R$1. Então, nós artistas, a gente fica muito contente de chegar numa festa dessa. Hoje eu vim a convite do Pedro e Tiago, que são meus amigões. E aí eu vim aqui na festa, estou conhecendo essa estrutura maravilhosa. E a preços muito populares, R$1, todo mundo pode vir, agradando todos os estilos. O sertanejo, vai ter o pop rock, enfim, vai ter Zé Ramalho, vai ter tudo para agradar todo mundo. Então, é muita satisfação que eu estou aqui, muito contente. Depois desse boato todo do show da minha mãe, tenho que agradecer muito a toda a Secretaria de Cultura, que trouxe Dona Vanoso aqui e que está fazendo essa festa maravilhosa também. Parabéns para todos vocês. E você precisa falar um pouquinho para a gente da sua banda, do seu show, pop rock, pelo país afora. Você está hospedado no spa aqui, na vizinha cidade de Sorocaba. É verdade. Bota para a gente, há quantas anos dão isso? Inclusive, eu estou no momento de férias, a gente vai começar a gravar o disco daqui a um mês, o disco novo. Aí eu vim de férias, emagrecer, me cuidar um pouco no Spa Médio Sorocaba. Maravilhoso, muito bom. Estou me sentindo bem, estou descansando. Estava fazendo falta para mim, que a gente viaja muito, trabalha muito. Então, estava um pouco sentindo falta disso. Aí estou descansando e no final do mês eu já volto para São Paulo, já começo a agenda de show. Tenho show no final do mês, três shows no Rio, depois eu vou para Minas. É complicado. Acho que a música passa por um momento de transformação em todos os estilos. Tanto sertanejo, quanto pop rock, que é o trabalho que eu faço. Mas graças a Deus, acho que depois da Casa dos Artistas, o carinho que as pessoas me recebem, em cada cidade que eu vou, seja ela a capital, seja ela as cidades menores, é sempre um carinho muito gostoso. E graças a Deus eu estou podendo viajar o Brasil inteiro, levando a minha música, levando o pop rock, que é o que eu gosto de cantar, o que eu gosto de levar, transmitir a minha música. Isso que é muito contente. Acho que é uma nova fase da minha vida, onde agora chega uma época que a gente muda um pouco os valores do que a gente quer para a nossa vida. Eu, há um tempo atrás, a gente lutava muito para ser reconhecido, para deixar de ser o filho da Vanusa, para ser o Rafael Vanucci. Hoje, graças a Deus, eu consegui isso através de Casa dos Artistas, através de muito trabalho. E o que eu estou cada vez mais me dedicando é a minha música, levando a minha música para o maior número de pessoas, para que essa quantidade de pessoas conheça o trabalho do Rafael Vanucci. Rafael Vanucci, fale para a gente. É a primeira vez que você está visitando a cidade de Votorantim, a Festa Junina de Votorantim. Qual é a sua experiência? Você ficou impressionado ou não? Dá para convidar a família e toda a região aqui de Votorantim e Sorocaba para vir prestigiar a festa com você? Olha, com certeza. Eu acho que o convite está mais que feito. Pelos meus olhos que viram aqui chegando, aqui acabei de chegar no recinto, nem começou show, não começou nada, mas a estrutura, a organização, toda a parte de segurança, a gente vê todo mundo chegando com calma, muita gente, mais um povo educado, família, você vê pai, mãe, filha entrando de mão dada. Isso é muito importante, porque você quer sair de casa para se divertir, mas toda a família quer segurança, né, Nilson? A gente não pode sair de casa sem segurança, então pode vir, a estrutura é maravilhosa. Tem parque de diversão para criançada, tem grandes shows, hoje tem Pedro e Thiago, amanhã tem Zé Ramalho, tem outros, muitos artistas, Guilherme e Santiago, Fábio Júnior, uma galera boa que vai tocar. Toda a estrutura de comida, de atendimento médico, de segurança, você pode vir sossegado. E outra, preços mais que populares, você que não sabe o que fazer nesses próximos dias, compromisso marcado com essa festa junina maravilhosa de Votorantim, que hoje passeando por Votorantim, né, fui no hotel encontrar o Pedro e Thiago, a gente vê como o Votorantim cresce a cada dia, né, como a cidade está bonita, a cidade está limpa, a cidade está, cada vez mais acho que a estrutura de Votorantim cresce mais, como Sorocaba, como toda a região está crescendo muito, alumínio, toda essa região vem crescendo muito. Tem que dar parabéns para a cidade, para a prefeitura, por essa festa maravilhosa, trazendo alegria, né. Minha mãe sempre falou uma coisa especial, pode faltar tudo na vida de um trabalhador, na vida de um brasileiro. A única coisa que não pode faltar, que isso é de muitos anos atrás, milhões de anos atrás, é a política do pão e circo, que é trabalho, comida e diversão. Isso a gente não pode deixar de ter nunca. Então, um bom lugar para você vir trazer a sua família, Rafael Vanucci, assina embaixo, pode vir para cá que você vai curtir muito essa festa junina de Votorantim, muito bem organizada. A TV Cidade apresentando para você, os nossos cantores, cantor, visitando e apoiando o cantor, é o show de bola, o garoto Rafael Vanucci. Festa Junina de Votorantim. Festa é com a gente mesmo. Realização Comas. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Votorantim. E Ministério do Turismo. Votorantim Cimentos. Autoônibus São João. Casas Bahia. Dedicação total a você. E KINOR. É incrível o que você pode fazer com KINOR. Bem, estamos aqui na TV Cidade mostrando tudo sobre a Festa Junina de Votorantim, a maior festa do interior do estado de São Paulo. E como vocês podem ver, trazendo aí grandes atrações para você. Estamos com os cantores Pedro e Tiago, uma das sensações da música sertaneja nesse Brasilzão afora. E dando prazer a toda esta população da região de Votorantim, Sorocaba e etc. curtir, prestigiar e saborear esta dupla maravilhosa. Uma jovem dupla. Pedro e Tiago. O filho do Leonardo e o filho do Leandro. Ser filho desta dupla maravilhosa acrescenta alguma coisa? Atrapalha? Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Tem muita responsabilidade, né? Tem muita responsabilidade. Eu e Tiago, a gente teve uma abertura muito grande no início da nossa carreira, em toda a mídia. Então começamos divulgando um programa a nível nacional, o contrato de gravadora fechado. Só que o lado não que seja ruim, né? O lado que te obriga a estudar, a pelejar, a cantar, a criar experiência mesmo, é que o nome da nossa família vem junto com a gente. Somos filhos de Leandro e Leonardo. Podemos decepcionar. Temos que estar sempre melhorando. Temos que os fãs deles serão nossos fãs futuramente e são hoje em dia, né? Então acho que a gente carrega essa responsabilidade aí do nosso nome, né? Pedro e Tiago, essa questão da responsabilidade, dizem que filho de peixe, peixinho é, né? Crescer vendo já os passos dos pais. Isto influencia, serve como modelo e confirma essa tradição? Filho de peixe, peixinho é? Influencia. A maioria das vezes, né? Eu acho que se você tem um pai médico, eu acho que o filho tende a querer ser médico. E a nossa forma, acho que a mesma forma, né? Eu acho que a fruta nunca cai longe do pé. E eu acho que quando a gente tomou um certo... Não um amadurecimento, que a gente começou jovem, né? Mas criou uma certa cabeça para entender o que que queria mais fazer. Então, acho que agora que a gente começou a entrar e decidiu o que fazer. Aqui para o telespectador, da TV Festa, TV Festa. Festa Junina do interior do estado de São Paulo, uma das maiores festas. Nós estamos com uma expectativa já de 30 mil pessoas aguardando vocês aqui do lado de fora. Se é isso, realmente é daí para mais. Eu quero saber se é a primeira vez que vocês pisam no solo vultorantinense. Qual é a sensação de estar aqui, da estrutura da testa? Eu já vim muito aqui, né? Porque o baixista nosso, o Tito, ele é muito meu amigo. Então, já estive na casa dele várias vezes. O Tito é daqui, né? Conta esse segredo para a gente aí. Daqui de Votorantim. O Tito é uma pessoa maravilhosa. Desde o começo. Antes da gente começar a cantar, a gente já ensaiava no estúdio lá em São Paulo. Já era o Tito que tocava com a gente. E a dupla Carlos e Nando, que eram nossos tios, né? O Tito tocava com o Carlos e Nando. Então, ele conhece a gente desde os 7, 8 anos de idade. É uma pessoa que está com a gente para o que der e vier, para o resto da nossa carreira, para o resto da nossa vida, né? Então, eu já vim para cá hoje à tarde. Eu passei aqui à tarde, entrei na festa, vi como é que era a roda gigante. Vi a montanha-russa. Está tudo arranhado já. Ah, você não é? Não, rapaz, está doido. Vi como é que era, conheci as coisas, né? Passamos, compramos aquele famoso pãozinho de Votorantim, na padaria ali na Avenida. E depois paramos no posto, tomamos cervejinha. Aquele lugar, né? Aquele negócio, né? Então, fala da emoção de estarem aqui na festa junina de Votorantim. E convida a família de toda a região a vir prestigiar a festa, para poder apreciar essas preciosidades que só essa festa pode oferecer. Isso aí, gente. Está todo mundo convidado. Galera de Votorantim, galera de toda a região. Tem Guilherme Santiago, Fábio Júnior, Pedro Bento e Zé da Estrada. E vai ter gente demais para vocês. Até os pés de macaco, Pedro e Tiago, vai cantar para vocês aqui também. Eu agradeço ao secretário de Cultura, que teve a ideia de articular a vinda de vocês. Graças a Deus, eu acho que é um convite maravilhoso. E com tantas personalidades, tantos artistas consagrados, a gente está no meio dessa galera aqui, para a gente honrar um prazer. Você falou que queria agradecer uma pessoa muito especial, que é o prefeito Jair Caçor. Isso aí, o prefeito Jair. Manda um abraço para ele, que ele está assistindo. Dei um apoio muito grande para a gente. Muito obrigado, viu, prefeito. Do fundo do coração aí mesmo. Bom demais da conta. Delicidade. E agora, em algum ponto da festa junina, nós vamos chamar a Tati Ana. Wilson, é aqui que o pessoal da ADV começa fazendo todas essas delícias. Porque aqui é a barraca do milho. Gente, confere só que delícia. Milho super fresquinho. E aqui você encontra suco de milho, pamonha, cural. Tem muita coisa gostosa. Agora eu estou indo lá para frente, para você conferir tudo o que é de gostoso. E além disso, para falar com as pessoas que são responsáveis pela ADV, que é a Associação dos Deficientes de Votorantim. Que eles têm muita coisa legal para falar para vocês. Inclusive, dá uma passadinha aqui. Olha o pessoal comendo, tomando essa sopa, que é uma delícia, com certeza. Não é boa mesmo? É uma delícia. E é claro que além disso, ela está ajudando a ADV. Tem muito pessoal esperando aqui para se alimentar. E eu estou chegando para falar com os responsáveis pela ADV. Vamos lá. Márcio, tudo bem? A ADV é um sucesso na festa de Votorantim. Fala para a gente, o que vocês estão de expectativas para esse ano, além do ano passado? Olha, a expectativa é muito grande. Já é o sétimo ano que a ADV já está aqui fazendo os produtos de milho da festa. Produtos deliciosos, como a pamonha, o cural, o bolo, o pudim. A deliciosa sopa de milho. Então, já está aí um público grande, clientes aí que todo ano vêm para prestigiar esses produtos deliciosos que a ADV vem trazendo aqui. O bom é que o pessoal já conhece e já vem direto para cá, não é Jefferson? Jefferson, fala para a gente, qual é o trabalho da ADV em Votorantim? Bem, a ADV, o foco do nosso trabalho são as pessoas com deficiência, né? E nós temos na ADV tratamento terapeuta gratuito para as pessoas com deficiência. Psicólogo, terapêutico opacional, funodiólogo, encaminhamento ao mercado de trabalho. Temos curso de libras, temos palestras, fazemos palestras nas empresas onde a gente fala, prepara um ambiente para que possam receber essas pessoas com deficiência. Hoje o mercado de trabalho está aberto para essas pessoas com deficiência. E só que os empresários, nem todos, estão preparados para recebê-los. E esse é o nosso papel. A gente vai até as empresas, faz uma análise de cargos, né? E depois a gente encaminha algumas pessoas, que nós temos no nosso currículo um banco de dados grande de pessoas para o mercado de trabalho e é isso que a gente faz. Encaminha essas pessoas para o emprego, né? Então, há 12 anos prestando esse serviço na cidade de Votorantim. E...